Não tem jeito, né gente? Sempre vai acontecer de um artista lançar um videoclipe ou uma música com tema controverso que vai irritar os conservadores do país dele, assim como de outros países onde a música desse artista tocar, né? Pois é, nesse vídeo aqui hoje a gente vai conhecer alguns artistas que tiveram esse tipo de reação. A gente vai conhecer desde artistas mais antigos até mais recentes. E isso daí vai provar pra gente que nada mudou muito nesse aspecto, sabe? Mas, melhorou muito em como as pessoas reagem também perante esse tipo de gente aí que quer calar as pessoas de expressar a sua arte pessoal. Antes da gente começar, é o seguinte. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve. Vem fazer parte da nossa comunidade porque vai ser incrível ter você aqui, né? Eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Outra coisa, eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal. E tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Inclusive, se você ama Lil Nas X, se você ama Madonna, se você ama Nicki Minaj, se você ama todo mundo que vai estar sendo falado aqui, eu tenho certeza que você vai amar as estampas da loja do canal, tá? Vai estar passando aqui pra você poder conferir. O link tá fixado no topo dos comentários, assim como também na descrição desse vídeo. Desde quando o mundo é mundo, gente, infelizmente os conservadores, eles tentam limitar cada vez mais os artistas de expressar as suas artes. E a gente sabe que arte é uma coisa ilimitável. De boicotes até excomungação da igreja, muitos desses foram efeitos polêmicos impostos sobre projetos dos artistas. Eles são e eram ameaçados com cartas de autoridades religiosas e eram expostos em matérias jornalísticas. Os clipes e as músicas de determinadas figuras foram marcados, não só pela ousadia em temática e tema revolucionário, mas também por receber esse tipo de backlash. Vamos começar com o mais recente que nós tivemos, que foi uma treta imensa, que foi o Lil Nas X com o videoclipe de Montero, Call Me By Your Name. Esse daí, vocês já devem saber porquê, né, gente? O polidense no diablo. Mas vamos dizer, né, gente? Não é somente isso, não. O fato do Lil Nas X usar a questão do gênero fluido dele no videoclipe, dele falar assim abertamente sobre os seus relacionamentos, sobre a questão pessoal dele ali de ser homossexual, tudo aquilo ali dentro dele é falado através do videoclipe. E isso, obviamente, vai irritar as pessoas, porque eles querem silenciar pessoas que falam desses temas. A primeira crítica que ele recebeu foi através do fato de Old Town Road ter se tornado uma música muito popular dentre crianças. E agora, com esse novo lançamento, seria um desserviço para eles. Lil Nas X rebateu dizendo, Não houve nenhum tipo de sistema envolvido ao querer moldar as crianças. Eu tomei a decisão de criar o clipe. Eu sou adulto. Não vou passar minha vida toda cuidando dos filhos de outras pessoas. Esse trabalho é dos pais. O videoclipe de Montero foi pauta até no Fox News, um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos. Depois de todo aquele backlash, ele fez um desabafo muito importante que, mais uma vez, levanta a necessidade da gente enfrentar, sim, essas pessoas que querem nos silenciar. Ele disse, Eu passei a vida toda, assim como a minha adolescência, me odiando por conta das merdas que vocês, conservadores, diziam que iam acontecer comigo exatamente por eu ser gay. Então, eu espero que vocês realmente estejam bravos, continuem bravos e sintam a mesma raiva que vocês nos ensinaram a ter de nós mesmos. Outra pessoa que sofreu muito também, na verdade, a que mais sofreu, vamos dizer assim, foi a Madonna. A Madonna, além de ser mulher, ela também fez um trabalho que, basicamente, assim, era impossível de não esperar que todo mundo fosse reagir negativamente, que foi Like a Prayer, um dos trabalhos mais à frente do seu tempo, revolucionários e que moldou a cultura pop pra sempre. O caso, gente, é que esse negócio de irritar conservador com o nome da Madonna já havia acontecido antes, mas não no nível de Like a Prayer. Na verdade, tudo começa assim, começa com uma Madonna sem lançar videoclipe. Ela tinha uma música de trabalho, ela tinha um disco pronto e ela consegue um patrocínio da Pepsi pra ser garota propaganda ali e pagar um super cachê milionário pra ela. Foi uma loucura. A Pepsi tava entrando naquela onda de marketing com artistas, já que a Coca havia fechado parceria com Michael Jackson, Whitney Houston e George Michael. Estava previsto ainda um patrocínio à turnê mundial de Madonna, à turnê do Like a Prayer. Porém, o acordo acabou sendo desfeito, meses depois, diante a pressão da Igreja Católica, quando Madonna lança o videoclipe da música. Eles chegaram a lançar oficialmente um comercial da Pepsi, estrelado pela Madonna. Mas depois que a Igreja Católica fez toda a pressão por causa do lançamento do clipe, a Pepsi acabou tirando do ar e cancelando o contrato com a Madonna. Foi uma coisa horrível. No material Like a Prayer, Madonna testemunha um estupro em que um cara negro é acusado injustamente, sendo que quem fez, na verdade, foram homens brancos. Além disso, o visual apresenta a artista dentro de uma igreja com um coral de negros, dançando em meio de cruzes flamejantes. Uma crítica direta ao Clu Clux Klan. Logo depois da mega repercussão mundial, a pressão em cima da Pepsi ficou absurda. Inclusive, pessoas começaram a boicotar a marca por se associar à Madonna. O surto Like a Prayer foi tão grande que a Madonna, além de ser excomunada da Igreja Católica, ela também foi proibida de entrar na Itália. O disco dela, Like a Prayer, também foi censurado dentro do país como blasfêmia. Na entrevista que ela deu na época, ela falou que não tinha noção do tamanho que o videoclipe ia se tornar, né? Nem que ia irritar tanto as pessoas. Ela falou o seguinte... Quando eu penso em controvérsia, eu nunca imaginaria que as pessoas ficariam nem metade tão chocadas quanto elas ficaram com o que eu fiz. Eu realmente não pude acreditar o quão fora do controle e toda essa história da Pepsi gerou. Ao lado de Madonna, temos Lady Gaga, que no começo da década de 2010 lançou um dos maiores discos que a música pop já teve, que foi o Born This Way. E o segundo single do projeto, antes mesmo de ter sido lançado oficialmente, já estava gerando controvérsia. A icônica canção Judas, do Born This Way, foi um alvo de críticas absurdas por grupos religiosos, mesmo ainda antes do lançamento do clipe. No caso, Lady Gaga interpreta Maria Madalena e o papel de Judas é vivido por Norman Reedus, ator da série de TV Hawaii Five-0 e, claro, Walking Dead. Na época, o presidente da Liga Católica para os Direitos Civis e Religiosos, Bill Dohanu, considerou a faixa uma manobra de marketing. Uma reunião, inclusive, foi marcada para discutir o assunto. E de lá saiu aquela fala. Existem as pessoas com talento. E depois, existe Lady Gaga. Acho-a cada vez mais irrelevante. E essa é a única forma que ela usa para se destacar. Isso não está sendo feito por acaso. Estamos nos aproximando da Semana Santa e da Páscoa. A Lauren Gibson, na época, comentou sobre o assunto, falando que a Lady Gaga nunca teve nenhum tipo de intuito de usar isso daí para atacar as pessoas ou até mesmo planejar algo para a Semana Santa. Que isso daí era ridículo. Lady Gaga disse, Eu não vejo o vídeo como uma crítica religiosa. Eu vejo como uma crítica social. Eu o vejo como uma crítica cultural. É uma metáfora. Não pretendo dar lições bíblicas. Boicotaram muito Lady Gaga por conta dessa música aí. Judas pode não ter sido o maior hit possível do Born This Way, mas se tornou uma das músicas mais importantes da carreira da Gaga. Outra pessoa agora bem recente que sofreu também aí boicote, muito backlash, foi a Ariana Grande, quando anunciou a música God Is A Woman. Pelo título da música, vocês já vão entender o que rolou, né? Ela falar que Deus é uma mulher deixou muitos conservadores irritados, assim como mulheres irritadas. A música foi o terceiro single do quarto álbum de estúdio da Ariana e recebeu muitas críticas exatamente por esse teor. A música chamou muito a atenção dos fãs pelo título quando foi advogada. Muitos internautas criticaram o artista em seus comentários nas redes sociais, falando Não, Deus não é uma mulher. Outro diz Eu te amo, Ariana, mas calha a boca. Deus não é mulher. Não seja desrespeitosa porque você é uma celebridade. Do contrário, Deus irá tomar de volta a vida que ele te deu. O mais louco, gente, é as pessoas não entenderem o que ela quis dizer com isso daí. Na verdade, ela quis enaltecer que a vida sai da mulher, que tudo parte da mulher, né? E as pessoas, no lugar de usar a cabeça, né, pra uma coisa mais do que só ter cabelo, acabou não prestando atenção na mensagem real por trás da canção. Uma pena, né? Um lamento imenso, porque a música é divina. Ariana Grande respondeu as críticas dizendo Eu estava esperando isso, e é claro que eu entendo, mas isso é arte. Está tudo bem. Se todo mundo não entender, o que eu faço? Eu me sinto grata pela oportunidade de ser eu mesma e inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Eu prefiro fazer isso do que não me arriscar. Ou seja, ela teve que desenhar pras pessoas, como eu disse, o que significava a mensagem que queria passar pela preguiça de pensar do público. Outra pessoa agora aí, gente, que do começo da década passada fez uma das ações mais, assim, loucas e maravilhosas, talvez uma das últimas boas de verdade que aconteceu no Grammy foi a Nicki Minaj, quando ela chegou com o Papa e depois fez uma performance no palco com, literalmente, gente, um exorcismo. Embora nenhuma religião esteja diretamente associada ao videoclipe da faixa Roman Holiday, a canção apresentada no Grammy Awards de 2012 deu o que falar. Foi duramente criticada pela Liga Católica Norte-Americana. Para o tapete vermelho da maior apresentação da música, Nicki, como eu disse, chegou com uma roupa vermelha de freira ao lado de um Papa. Afinal, o presidente da Liga Católica, o Bill Don Juan, julgou a performance da rapper como de mau gosto e extremamente desrespeitosa. Logo, a organização se incomodou com a produção extravagante de Nicki Minaj, que contou com um conjunto de ilustrações explicitamente católicas e encenação de exorcismo. Em um comunicado no site da Liga, o presidente argumentou. Talvez a parte mais vulgar tenha sido a conotação sexual do momento em que mostrou uma dançarina com poucas roupas se dobrando para trás, enquanto um coroinha ajoelhou entre as pernas dela para rezar. Nada disso foi acidental e foi tudo aprovado pelo Grammy. Se Minaj está possuída, é certamente uma questão de ser avaliada. Mas o que não está em dúvida é a irresponsabilidade da academia Grammy de permitir que algo seja feita dessa forma, insultando o judaísmo e o islamismo. Vale a gente lembrar que essa performance da Nicki Minaj tem muitas nuances aí que ela já contou de tretas de bastidor em que meio que quase não aconteceu, tá? Então, assim, eu acho que vale até a pena a gente fazer uma análise bem profunda da performance mais pra frente, se vocês quiserem, porque é pesado, mas reflete muito sobre a sociedade daquele momento. Esse daí foram os artistas que irritaram os conservadores, que tiveram muitas tretas na sua carreira e eu quero saber de vocês. Como vocês se sentem em relação a tudo isso que a gente discutiu aqui que eu quero saber? Me conta, tá? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí. Tchau!